E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês uma dica bem legal como instalar o Android no seu computador. Às vezes você quer testar algum aplicativo ou usar algum aplicativo de Android no computador através dessa aplicação aqui, desse app, você consegue. Então é o WinDroid, é um aplicativo grátis e que o link para download vai estar na descrição para facilitar a sua vida. Então você vem aqui, instala, é uma instalação normal como qualquer outra, é só avançar e clicando em sim, aqui você pode criar um ícone na área de trabalho, vai avançando, pronto, a instalação é bem rápida. Instalação finalizada, ele vai criar um ícone nesse estilo aqui, com o Android, bonequinho do Android, escrito Windows Android. Você clica duas vezes, vai abrir uma janelinha assim, com o prompt de comando do Windows e depois vai abrir aqui o Android em si. Lembrando que essa versão aqui é a versão 4.0 do Android, que é uma versão bem bacana, roda aí a maioria dos aplicativos. Então tá aqui, ó, o horário, que no caso aqui tá errado. Mas enfim, você pode mudar aí se quiser e aqui você pode desbloquear. Então tá aí, o Android, você pode mover aqui, sensacional, como no Android mesmo, no seu smartphone ou tablet. Lembrando que essa versão aqui é para tablet, para ficar legal aqui no PC, né. Aí se você clicar aqui, abre os aplicativos que estão disponíveis. No caso aqui tem o WhatsApp, que eu joguei lá o APK antes para fazer um teste. Tem outros aplicativos que já vêm nele. Se eu voltar aqui, vem para a área de trabalho, normal. Aqui tem algumas opções, posso clicar aqui e ativar e desativar algumas coisas. Isso é legal também. E se eu quiser, por exemplo, mudar a linguagem, ele vem em inglês. Você vem aqui em configurações, no caso settings, aqui linguagem. E você clica aqui em linguagem novamente e procura por português. É só descer. É só arrastar aqui e procurar por português do Brasil. Então tá aqui, ó, português. Pronto, agora está em português. Essa versão aqui não vem com a Play Store, infelizmente. Mas você pode vir aqui, ó, navegador. Digitar aqui, é, download. APKs Android. Aí você pode acessar... O que eu digitei errado? Ah, não, tá certo. Você desce aqui a página e pode acessar um site aqui que disponibiliza APKs. Por exemplo, aqui, ó, 9 apps. Vamos ver se esse disponibiliza APKs. Eu acho que sim. Bom, aquele site não estava muito legal para baixar APKs, mas não tem problema. Já mostro uma outra forma, além de baixar APKs pelo próprio emulador aqui, você pode passar o APK para a pasta aqui do emulador, que funciona da mesma forma. Já mostro isso para vocês. E aqui você pode, por exemplo, adicionar aqui esses atalhos ali na área de trabalho, caso você queira. É um Android completo. É um Android puro, não tem nada de modificação aqui nessa versão. Então, como é que faz para você, por exemplo, baixar um APK e passar para a pasta aqui do emulador? É muito simples. Ó, aqui eu já tenho um APK que eu baixei para fazer um teste. Eu venho aqui no ícone do aplicativo, Windows Android, botão direito, abrir o local do arquivo. Vai abrir uma pasta mais ou menos assim. Você vem aqui em Windows Android, System e aqui, ó, App. Opa, tá aqui. É só colar esse APK aqui dentro e pronto. Já aparece lá no Android, tá? Simples assim. Então é isso. Como eu disse, o link para download do aplicativo vai estar na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês. No outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.